Você vai ver na edição de hoje do MG Record, cidades da região leste despertaram nesta quarta-feira com ações das polícias civil e militar. É o gaeco na mira de pessoas investigadas pelo crime de tráfico de drogas. Foram apreendidos. Ainda na cidade, o golpe das fake news faz vítimas. A polícia civil investiga quem são os estelionatários que dão prejuízo aos estabelecimentos comerciais. E a gente vai falar também da previsão de chuvas para as cidades da região leste. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record